Tô, 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 tô Ei, deixa ele ir, ei, 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 cana Deixa ele ir, deixa ele ir Ei, tá no L? Só freio e motor, ei Ei, será? Não pega no freio não Só freio e motor Só freio e motor Ó É É É, tem que começar a sair pra algum lugar E o bicho segura mesmo, né? É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.